Aqui é o deputado delegado Eder Mauro do Estado do Pará. Hoje eu estou aqui perante vocês, povo brasileiro e povo do Estado do Pará, para falar do delegado-geral da Polícia Civil, Alberto Teixeira. Aquele delegado que adora prender um patriota que está na rua enrolado com a bandeira do Brasil. O mesmo delegado-geral, Alberto, que investiga a mim de forma clandestina e até o secretário de Segurança com o fim de ficar com o cargo do secretário. E, aliás, o secretário tem feito um excelente trabalho no Estado do Pará. Este mesmo delegado-geral foi colocado na delegacia-geral pelo seu cunhado, Passifal, que é o chefe da Casa Civil no Estado do Pará. O delegado Alcogel, no dia 20 de março, na Operação Usura, apreendeu 1.200 litros de álcool, prendeu a empresária, fechou o estabelecimento da empresária, ficou com toda a mercadoria a mando da justiça para distribuir nas delegacias de polícia e mais em outros setores e alegando porque a empresária estava 300% acima do preço justo de mercado. E isso não sou eu que estou falando. E isso está no site da própria Polícia Civil. Agora, povo do meu Estado do Pará. 10 dias depois, somente 10 dias depois, aí veio a sacanagem com o dinheiro do povo paraense. A covardia com o paraense no momento em que ele estava jogado nos hospitais sem qualquer atendimento, sem medicação, que desapareceram. No momento em que muitos não tinham sequer dinheiro para comprar em farmácia qualquer medicação. O delegado Alcogel comprou 4.000 litros de álcool a 220.000 reais. O da empresária era 46. O dele foi 55 reais. Aí, minha gente, eu estive nos mercados, consultando a média dos preços do litro do álcool. 20 reais. Aí eu pergunto a você, país, a você, cidadão do Estado do Pará, a Polícia Civil prendeu a empresária, multou algema, autuou em flagrante. O que deve acontecer com o delegado Alcogel, que usou o dinheiro do povo, o seu dinheiro? Estamos tomando as providências junto aos homens competentes. Delegado Edermal.